A pandemia tornou urgente a busca por soluções digitais para os alunos, os docentes, os colaboradores de todas as redes de ensino. Foi preciso avançar a um ritmo acelerado para implantar uma educação digital moderna, de qualidade e com foco no protagonismo de cada aluno. Meu nome é Rafael Luquez e eu sou o diretor-geral do SENAI Departamento Nacional. O SENAI Mais Digital é um programa que propõe a modernização da rede de educação profissional e tecnológica do SENAI, para formar uma nova geração de profissionais preparado para as demandas atuais e futuras da indústria brasileira e do mercado de trabalho. Nós queremos garantir flexibilidade, autonomia, agilidade e baixo custo, através de soluções educacionais interativas e integradas e que também propiciem aos estudantes assumir um papel de protagonista no seu processo formativo. Eu realizei o curso de leitura e interpretação de desenhos técnicos. Eu fiz o pagamento, era 23 horas da noite e no outro dia eu pude fazer meu curso na plataforma SENAI Mais Digital. É uma plataforma muito rápida, muito simples, muito fácil e o mais importante de tudo é que é 24 horas. Então você pode fazer o curso a hora que você quiser e no conforto de sua casa, ou se não precisa se deslocar a um local específico. O SENAI Mais Digital é um programa inovador que vai permitir que o desenvolvimento profissional seja algo mais facilmente contínuo. Tecnologias como laboratórios virtuais, laboratórios da indústria 4.0 e realidade aumentada são colocadas à disposição dos alunos para que as suas competências sejam o tempo todo aprimoradas, sem as barreiras da escola presencial. Então o processo do SENAI Mais Digital não é apenas uma transformação do SENAI em si. É uma melhoria clara no resultado nosso, que é a formação dos nossos profissionais e também um ganho de produtividade e de competitividade para a indústria brasileira. Uma parceria SENAI pelo futuro do trabalho.